Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A inflação oficial perdeu força e atingiu 0,35% no mês de junho. A taxa é menos da metade registrada em maio, que foi de 0,78%. Com isso, o primeiro semestre do ano fechou em 4,42%, bem abaixo dos 6,17% do mesmo período do ano passado. Todos os grupos de despesa que entram no cálculo do IPCA registraram taxas menores. Os preços dos alimentos e bebidas subiram menos em junho, mas esse grupo foi o que mais pesou no bolso do consumidor, principalmente o feijão. Houve queda na safra do grão devido a problemas climáticos. E para aumentar a oferta do feijão e frear o preço, o governo anunciou no mês passado a liberação da importação do produto da Argentina, Paraguai e também da Bolívia. O governo espera zerar o rombo nas contas públicas nos próximos três anos. A equipe econômica anunciou ontem a meta fiscal com déficit de R$ 139 bilhões para 2017, o que representa redução de R$ 31 bilhões em relação à meta deste ano. Para o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, limitar os gastos públicos vai ser essencial para chegar a este resultado. Nós trabalhamos com a hipótese em 2019, nós não termos mais déficit. E explico, o fato de congelarmos a despesa por 10 anos, nestes primeiros três anos, 17, 18 e 19, nós vamos economizar R$ 140 bilhões. O nosso déficit agora é R$ 139 bilhões. Portanto, se nós vamos economizar R$ 140 bilhões, nós devemos, em 2019, só com as circunstâncias que hoje conhecemos. Nós não estamos aqui considerando o quanto da retomada do desenvolvimento econômico nós vamos ter a partir de agora. Portanto, seguramente, em 2019, o nosso resultado fiscal, ao invés de ser negativo, nós teremos sim um superávit primário. E para o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a redução do déficit cria um ambiente de confiança na sociedade e reforça a tendência de que o país voltará a crescer, investir e também gerar empregos. O governo está comprometido e mostrou isso claramente com uma reversão da trajetória das contas públicas e com a sinalização à sociedade brasileira que o governo assumiu, de fato, o controle das suas contas, assumiu o controle da situação fiscal do país e que o Brasil pode ter confiança de que nós, de fato, vamos ver um país presenciar, viver em um país que pode crescer, investir, criar emprego, contratar pessoas com tranquilidade, com confiança de que não haverá no futuro um descontrole de contas e uma dificuldade de solvência do Estado brasileiro. Empresários apresentaram hoje ao presidente em exercício, Michel Temer, as propostas do setor da indústria. Vamos, mais uma vez, conversar com o repórter Ney Pereira, que está lá no Palácio Planalto e tem as informações. Olá, Ney. Olá, Leandro. Durante o encontro, o presidente em exercício, Michel Temer, ouviu as demandas de mais de 150 executivos e prometeu analisar as propostas. Entre os pedidos estão o aumento do financiamento à inovação e o fortalecimento das pequenas e médias empresas. Estiveram com ele a presidente do BNDES, Maria Silvia Marques, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, Gilberto Kassab, e o ministro da Educação, Mendonça Filho. Durante o discurso, Michel Temer destacou a importância do incentivo à inovação como política de Estado e afirmou que a universalização das relações exteriores é um caminho a ser seguido. Vamos ouvi-lo. Convicto que estou, que o nosso país não pode guiar-se por ideologias bestas daquela natureza, mas deve, sim, universalizar as suas relações. Os senhores percebem, aqui está o embaixador Jaguaribe, que nós, na área de relações exteriores, temos procurado fazer exatamente isso. Não centralizar ou focar a nossa relação com este ou aquele bloco, ou com este ou aquele país, mas, diferentemente, fazer com que o país seja, digamos, universalizado, estou repetindo a palavra, no sentido de que deve manter relações com todos os países. Então, desde logo, eu saio daqui com as palavras que foram ditas, com esta convicção de que, de alguma maneira, estamos no caminho certo. E até aproveito para pedir aos senhores empresários, e não só pedir que acolham esta ideia, mas, na medida do possível, possam divulgá-las. Nós temos, o governo tem, desde o governo anterior, um programa que é o Ciências Sem Fronteiras, que, na verdade, manda estudantes e graduados e pós-graduados ao exterior para aprenderem os grandes avanços tecnológicos e voltarem ao Brasil para aplicá-los aqui, nas suas empresas e em empresas outras que forem conectadas com os senhores, se puderem dar preferência, muitas vezes, àqueles que se formaram no exterior, porque estes, queiramos ou não, talvez venham bem formados com informações tecnológicas que auriram, que oferiram no exterior. Então, com isso, nós fazemos uma interação entre aqueles que vão estudar fora, trazem conhecimentos que podem ser aplicados no Brasil, ao invés de permanecerem no exterior e lá aplicarem os seus conhecimentos. E, nesse encontro com os empresários, o ministro Gilberto Kassab falou da importância da inovação e do desenvolvimento tecnológico. Ele citou o caso da agroindústria, um dos setores que mais tem contribuído para o crescimento do país. Aqui no Brasil, aqueles que investiram mais em produtividade e o setor que mais se destaca inquestionavelmente é a agricultura, tanto é que o agronegócio é uma das principais molas propulsoras do nosso desenvolvimento, tiveram um crescimento, um desenvolvimento extraordinário. Cabe a nós, agora, além de preservar essa conquista no agronegócio, procurando ainda melhorar mais ainda as suas realizações, o seu potencial, passar junto com o capital privado, junto com vocês. Eu diria até o capital público, liderado pelo capital privado, continuar esses investimentos na agricultura e partir para os outros setores com a mesma ênfase. Já o ministro da Educação afirmou que o Brasil tem potencial para se desenvolver mais na área tecnológica. Lembro especificamente o caso de Israel, um estado de 8 milhões de habitantes, que tem cerca de 6 mil startups. O Brasil com 200 milhões de habitantes, 4 mil startups. O que significa dizer que a gente tem um espaço enorme a preencher, uma responsabilidade que deve ser dividida entre o governo, a sociedade, o setor produtivo e a academia, e, evidentemente, que o Ministério da Educação cumprirá a sua missão, a sua tarefa, de forma a atender a expectativa e a necessidade do setor econômico e da sociedade brasileira. Os candidatos que não foram selecionados nas duas chamadas do ProUni, o programa Universidade para Todos, podem declarar, a partir de hoje, o interesse em participar da lista de espera do programa. Os candidatos que foram selecionados na segunda opção de curso ou os que foram selecionados na primeira opção, mas que não tiveram as turmas formadas, também podem entrar na lista. O prazo vai até o dia 11 de julho e o resultado será divulgado no dia 14. Nessa edição do ProUni, estão sendo ofertadas mais de 125 mil bolsas de estudo em quase 23 mil cursos de 901 instituições de ensino superior. Todos os detalhes nesse endereço que aparece na tela, na internet. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música